Até o próximo dia 26, a cidade de Recife recebe um panorama do que é feito de melhor na ciência atualmente no país. É a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. São quase 300 atividades com o tema Ciência para o Novo Brasil. Pesquisadores brasileiros e estrangeiros participam de exposições, conferências e debates. Os assuntos são variados. Agricultura, células-tronco, Amazônia, educação, ainda atividades culturais e também para os jovens. Durante o evento, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup, a Agência Espacial Brasileira e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico anunciaram 300 bolsas do programa Ciências Sem Fronteiras na área espacial. As bolsas são para diversas modalidades, como graduação de sanduíche, doutorado, jovem talento e pesquisador visitante. Mais informações sobre a reunião anual da SBPC estão na internet.